Se você não acordou numa caverna, você deve ter visto uma notícia que está rodando todos os portais, que é sobre o Vaticano ter dito que transgêneros podem ser batizados. O que aconteceu? Eu tive acesso a esse texto ontem e li ele ontem, então eu quero ler com vocês, fazer uma leitura rápida aqui. A gente não vai ler junto, na verdade, mas vocês vão ver o texto que está bem aqui. Isso aqui é uma tradução feita por mim, o texto original está em italiano, não tem ele em outro idioma, só tem ele em italiano, até onde eu vi. Só para vocês poderem acompanhar, se quiserem ir pausando o vídeo e lendo o texto na íntegra, podem fazer isso, tá? O que aconteceu? No dia 14 de julho desse ano, o bispo José Negri, ou José Negri, não sei como é que fala, que é o bispo de Santo Amaro, mandou uma pergunta para o dicastério da doutrina da fé a respeito da questão dos transgêneros. Ele fez em julho e aí a congregação vai responder. Então eles colocam a resposta e eles começam com duas linhas bem específicas que ele fala. As seguintes respostas essencialmente reiteram os conteúdos fundamentais do que já no passado foi afirmado sobre o assunto por este departamento. O que ele está querendo dizer aqui? Que não está se colocando novas respostas, ele só está, na sua essência, reiterando aquilo que já foi dito em 2018. Então basicamente são seis perguntas, a primeira é a maior, que mais está sendo noticiada, e a que mais me deixou assim foi a quinta. E eu vou explicar o porquê, mas mesmo assim ainda é possível que você não fique tão preocupado. A ideia desse vídeo é esclarecer e mostrar aqui. O que ele está colocando no ponto número um? A pergunta é se um transgênero pode ser batizado, uma pessoa que fez a cirurgia com intervenção cirúrgica de reatribuição de sexo, ou então fez um tratamento hormonal, ou os dois juntos. Então o que ele fala? Ele fala que um transgênero pode receber o batismo nas mesmas condições dos outros fiéis, desde que não haja situações em que o risco de gerar escândalo público ou desorientação de fiéis. O que ele está querendo dizer aqui? Eu queria que vocês, para entender, trocassem a palavra transgênero pela palavra pecador. Suponha que eu faça a pergunta, um pecador pode ser batizado? Provavelmente você ia falar, ora, ora, é exatamente ele que tem que ser batizado, é exatamente ele que precisa. A congregação está fazendo essa questão, Ele está falando que uma pessoa que tenha feito essa cirurgia, feito esse tratamento, imagina aí a situação da pessoa que fez o tratamento, fez tudo o que precisa para ficar parecendo com alguém do sexo oposto. E aí ela se converte e depois vai procurar o batismo. Obviamente essa pessoa pode se batizar, uma vez que ela se converteu ela não está impedida de entrar na comunidade dos filhos de Deus. E aí ele fala que no caso de crianças e adolescentes existe uma delicadeza maior, porque tem que ver se eles estão preparados, se existe de fato dentro da consciência dela uma certeza daquilo que ela está fazendo. Então lembra-se que nesse caso é sempre quando se envolve crianças e adolescentes é mais criterioso ainda. Então é uma coisa que a gente tem que estar atento, a gente não pode se ausentar a esse fato. Aí ele coloca uma observação. Ao mesmo tempo, eu estou aqui embaixo, ao mesmo tempo é necessário considerar o seguinte, especialmente quando há dúvidas sobre a situação moral objetiva em que a pessoa se encontra ou sobre suas disposições subjetivas em relação à graça. Basicamente é a intenção com a qual a pessoa se aproxima do sacramento, se a pessoa está preparada para receber aquele sacramento. E aí o documento vai dizer, no caso do batismo, a igreja ensina que quando o sacramento é recebido sem arrependimento por pecados graves, ou seja, a pessoa é transgênero, ela não está arrependida daquele pecado e ela vai se batizar. Se de fato ela está arrependida, a gente só vai conseguir saber sondando o coração. Como eu e você não somos Deus, a gente não tem como fazer isso. A gente só consegue olhar para a pessoa e avaliar. Mas suponha que a pessoa diz, não, estou arrependido mesmo, só de conversa. E aí ela se aproxima do batismo. O que acontece? Aí ela fala, o indivíduo não recebe a graça santificante, embora receba o caráter sacramental. Isso não está contra a doutrina da igreja. Inclusive, suponha, vou dar um outro exemplo para ficar mais fácil de entender. Um adolescente que vai receber a crisma e aí na noite anterior à cerimônia da crisma ele comete um pecado mortal e ele vai para a crisma em pecado mortal. Ele não vai nem comungar naquela missa. Ele recebeu a crisma? Sim, ele recebeu o sacramento. Porém, ele não recebe a graça santificante. Quando que ele vai receber? Na próxima confissão. Então é como se ele tivesse recebido o sacramento, não posso falar que recebeu pela metade, tá? Mas a graça que acompanha o sacramento não chega nele. E ela só vai chegar quando ele se confessar da próxima vez. É a mesma coisa que ele está pondo aqui. O batismo acontece, só que a graça santificante não vai para o fiel até que ele se confesse. E a confissão, a gente sabe que a matéria da confissão é o arrependimento. Então, de fato, ele vai ter que estar arrependido para que essa graça do batismo chegue até ele. Para explicar essa doutrina, o documento vai estar Santo Tomás de Aquino. E ele fala que quando o impedimento à graça desaparece, ou seja, a confissão, que eu dei o exemplo aqui, em alguém que recebeu o batismo sem disposições adequadas, o caráter em si é uma causa imediata para o preparar para receber a graça. Então, tem duas coisas que a pessoa recebe no sacramento, né? Ela recebe o caráter e a graça, tá joia? Então, se ela se aproximar do batismo sem ter se arrependido desse pecado, ela recebe o caráter, só ela não recebe a graça. Quando esse impedimento, que é o fato dela não ter se arrependido, cessar através de uma confissão bem feita, através de um real arrependimento, o próprio caráter é suficiente para que ela receba a graça, tá? Isso aí é uma doutrina de Santo Tomás de Aquino. E Santo Agostinho fala que, mesmo que o homem caia no pecado, Cristo não destrói o caráter recebido por ele no batismo, e busca, quérite, o pecador no qual está impresso esse caráter que o identifica como sua propriedade. Então, para você poder entender, é como se no batismo você recebesse uma marcação de ferro daqueles de boi, entendeu? Então imagina só que você é uma ovelhinha e você recebeu uma marcação de ferro, aquele é o caráter indelével. Mesmo que você fuja, Deus sabe que você pertence a ele, porque você tem essa marca, tá? Esse caráter indelével. Então, é isso que faz com que Deus vá atrás da pessoa novamente. Então, uma vez batizado, mesmo sem a graça santificante, ela está com o caráter. E isso é uma doutrina, já, como bem citado aqui, né? Até Santo Agostinho já tinha falado, milenar da igreja, uma doutrina milenar. E aí, ele vai colocar, né? Dado a resposta, né? O que ele pode receber, ele vai especificar que o Papa Francisco quis dizer isso. Quando ele, na audiência, em algumas audiências que ele falou, ele falou que o batismo é a porta que permite a Cristo se estabelecer em nossa pessoa e a nós nos imergimos em seu mistério. Imergir no mistério é tocar o mistério. O termo correto que a gente tem isso na teologia é liturgia. Então, o sacramento que permite que a gente seja imerso em Cristo é o batismo, porque é ele que abre a possibilidade de você receber os outros sacramentos. Então, todo ato litúrgico, nós só temos acesso a eles através do batismo. Então, ela é essa porta, o Papa Francisco está corretinho na fala. E aí, ele fala que nem mesmo as portas do sacramento devem ser fechadas por qualquer razão. Isso vale especialmente quando se trata daquele sacramento que aporta o batismo. A igreja não é uma alfândega, é uma casa patera, é um dia lugar para todos, etc, etc. Então, ele está dando esse contexto. Mesmo que a pessoa, sem o arrependimento, procure o batismo, ela recebe o sacramento. Isso é uma característica, inclusive, que a gente chama de ex opere operator. O sacramento independe da piedade, do ministro quanto do fiel, para acontecer. Lembrando que isso não vale para o sacramento da confissão, porque lá a matéria é o arrependimento. Mas isso aí fica, eu teria que dar uma aula para explicar, mas só para vocês poderem entender. Então, de fato, esse ponto até aqui, a doutrina está certa, está certa. E aí, ele vira e fala que quando existe uma dúvida sobre a subjetividade, a situação moral de uma pessoa, quando existe essa dúvida, é necessário perceber que existe um aspecto da fidelidade do amor incondicional de Deus que vai atrás das pessoas. E essa aliança irrevogável que o batismo causa, ela causa efeitos que a gente não consegue prever. Então, uma vez que a pessoa se aproxima do sacramento, mesmo que dentro do seu coração não esteja profundamente arrependida, esse caráter indelével é capaz de provocar efeitos na vida, porque é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, pode ser que esse sacramento o ajude a se arrepender depois desses outros pecados. Só que lembra de um detalhe. O que o Papa está falando aqui não é que a gente pode pegar qualquer militante que queira fazer militância usando dos sacramentos. Não, 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 não. Ele está falando é quando a gente não consegue ter noção se a pessoa está partindo do pressuposto que a pessoa, de fato, quer o sacramento. O transgênito, de fato, está querendo ser batizado de acordo com o que a igreja diz que é o batismo. A pessoa quer realmente se tornar católica. Então, quando a gente não tem a capacidade de perceber se ela está, de fato, com más intenções, é esse o critério que é estabelecido. Então, o próprio João Paulo II, ele cita aqui uma carta de João Paulo II para o cardeal William Baum, ele fala que a possibilidade de nova queda não prejudica a autenticidade do propósito. O que ele está querendo dizer aqui? Imagina uma pessoa que queira, de fato, mudar de vida, recebe o batismo, mas volte a pecar depois. O caráter, a autenticidade do propósito não é modificada. Vale lembrar de cada um de nós. A gente vai se confessar arrependido dos nossos pecados e com o propósito de não pecar novamente. Só que muitos de nós, eu poderia dizer, talvez até todos, na próxima confissão, provavelmente vamos voltar com algum pecado que a gente confessou no pecado anterior, na confissão anterior. Então, isso tira de nós a autenticidade do propósito que a gente fez anteriormente? De forma alguma. Isso só é uma característica da inconstância do ser humano. Então, é isso que está respondendo na questão primeira, que é a maior, mais complexa, tá? Que o pessoal está falando aí, a torta direita, nos jornais. Vamos tratar das outras, que agora é mais rapidinho, porque elas são menores, né? Um transgênero pode ser padrinho ou madrinha de batismo? Aí ele coloca, né? Sobre certas condições, ou seja, ele está limitando, não é em todos os casos, é possível admitir a função de padrinho ou madrinha a um transgênero adulto, que também tenha passado por tratamento e intervenção cirúrgica. Beleza, mas quais seriam essas condições? Aí ele fala, no entanto, essa função não constitui um direito. O que ele está querendo dizer? Não é direito da gente ser padrinho de batismo de ninguém. A igreja pode simplesmente, deliberadamente, recusar. Isso aí não é nem para o transgênero, é para qualquer pessoa. A igreja pode virar e falar assim, não vai ter padrinho. Igual aconteceu numa diocese que eu sei que aqui no Brasil, não sei aonde, onde o bispo proibiu. Falou assim, não tem padrinho mais. Agora é só o batizado mesmo. A galera ficou meio revoltada, mas é porque não é um direito. A gente não tem o direito de ter padrinhos ou de ser padrinho de alguém. Então, independente se é transgênero ou não, a igreja pode simplesmente impedir de isso acontecer. Isso é um caráter de todos os sacramentos, até a missa. Lembra na pandemia que a igreja simplesmente não vai ter missa. Aí tem gente que ficou revoltada, a missa não é um direito de nenhum dos fiéis. Isso aqui é uma doutrina antiguíssima também. Então, tenham isso em mente. Então, tendo em vista que não é um direito, a prudência pastoral, aí fica em cargo do bispo e do padre, não permitir em caso de escândalo. Então, suponha que você tenha um transgênero que seja padrinho e ele percebe que aquela condição em específico vai gerar escândalo para os fiéis. Nesse caso, mesmo que esse transgênero tenha se convertido, esteja disposto a uma vida nova, não importa. Se ele achar que é uma condição, o padre tem o direito de recusar. Caso não haja perigo de escândalo, legitimação indevida, ou quando a gente coloca o batismo lá para falar, é, esse mesmo, o transgênero está certo, tem que ser transgênero mesmo. Então, não há militância. Ou desorientação no contexto educacional da comunidade eclesiástica. Desorientar o povo de Deus. O povo fica desorientado no que é, de fato, a real moral católica, se isso pode levar as pessoas ao erro. Essas são três características. Perigo de escândalo, legitimação indevida e desorientação do povo de Deus são três motivos para que o padre simplesmente proíba, tá? Voltando, quais são essas condições? Imagina só que um transgênero, depois que fez tudo, se converta, queira mudar de vida. Ele pode ser padrinho? Pode. Se nesse caso ainda gerar um escândalo, o padre tem o direito de impedir ele de ser padrinho, simplesmente porque não é um direito do fiel ser padrinho de ninguém. Então, a igreja pode proibir isso. Então, segundo ponto está respondido. Terceiro, o transgênero pode ser testemunho de um casamento? Aí ele simplesmente só falou. Não há legislação canônica universal que proíba um transgênero de ser testemunho de casamento. Lembrando que casamento não tem padrinho. Casamento tem testemunha e são só dois. Os outros são só de honra, mas são testemunhas de casamento. Então, não tem nada que fala sobre isso. Número 4, duas pessoas homossexuais podem figurar como pais de uma criança que deve ser batizada e que foi adotada ou obtida por outros métodos como barriga de aluguel? A congregação nem respondeu, na verdade. Ela só praticamente fez um Ctrl-C, Ctrl-V do Código de Direito Canônico. Para que a criança seja batizada, deve haver afundada esperança de que ela será educada na religião católica. Isso aqui não é nem de agora também não, tá? Isso aí já é antigo. Então, dois homossexuais, adotou uma criança, levou pra igreja, pode batizar? Depende dessas condições. Pode ser que seja impedido? Também pode ser. Lembra que nenhum sacramento é direito. Então, basicamente, ele não falou nada demais, ele só copiou o que tá no Código de Direito Canônico. Ou seja, mantém aquilo que já se sabe. Agora vem a questão 5. Inclusive, você vai ver que até eu marquei com cores diferentes aqui. Um homossexual em união estável pode ser padrinho de batismo? Padrinho de um batizado? Vale lembrar. Essa aqui é a pergunta que o bispo fez. A pergunta não foi o que a congregação colocou. Aí fica a dúvida, né? O que que se considera como união estável? Aí ele fala, conforme o cano 874 do Código de Direito Canônico, pode ser padrinho ou madrinha aquele que possui as qualidades necessárias e conduz uma vida conforme a fé e a responsabilidade que assumem. Então, ele deu a definição aqui do que que é que precisa ser pra ser padrinho. Isso aqui não é a resposta ainda. Aí ele continua. Agora a parte em vermelho do texto. É diferente, ou seja, é diferente ao que foi posto aqui em cima? Então, nós temos as condições aqui, né? As condições é XYZ. É diferente dessas condições, é o que ele tá falando, né? Em que a convivência de duas pessoas homossexuais consiste não em uma simples coabitação, mas em um relacionamento estável e declarado moreuxório, bem conhecido pela comunidade. O que que ele tá querendo dizer aqui? Que quando você tem dois homossexuais que moram juntos e eles têm a intenção de fazer uma relação que se pareça com uma relação familiar, eles não podem ser. Por quê? Porque eles estão diferentes daquilo que é pedido pelo Código de Direito Canônico. Por isso que ele coloca, é diferente o caso em que, ou seja, é diferente das condições postas aqui na parte em verde. Quando dois homossexuais estão numa relação moreuxório. Moreuxório é quando eles estão querendo construir uma família, né? Uma relação de constituição familiar, tá? Isso que é um termo do direito. Aí ele coloca, bem conhecido pela comunidade. Ou seja, isso já é uma coisa que todo mundo sabe, tá? Isso aqui é uma coisa que já é comum, todos os fiéis já têm conhecimento desse fato. Por isso que ele coloca esse trecho no final, bem conhecido pela comunidade, tá bom? No final é que fica um negócio um pouco mais complexo, mas a gente ainda consegue entender. Em todo caso, ou ele fala, então independente do caso, ou seja o verde, seja o vermelho, A devida prudência pastoral exige que cada situação seja sabiamente ponderada. Deixando de novo o ordinário do lugar. E ele coloca quais são as prioridades que devem ser levadas em consideração na hora de tomar essa decisão. A fim. Qual que é o fim que a gente tem que alcançar com essa decisão? Preservar o sacramento do batismo, ou seja, preservar a honra do sacramento que é a mesma de séculos. E principalmente sua recepção, que é um bem precioso a ser protegido, pois é necessário para a salvação. Aqui fica um pouco dúbio, porque se é principalmente a recepção, então significa que se os pais se recusarem a levar a criança no batismo, se os padrinhos não forem fulano e ciclano, no caso dos dois homossexuais com união estável, moriuxório, então supõe, ah, se eles dois não forem, então eu não vou batizar. Então a decisão tem que levar em consideração esse primeiro ponto. Então aí, como é que fica? Ele vai tratar um pouco melhor aqui. Ainda nem tão perfeito, mas um pouco melhor. Ele fala assim, é necessário considerar o valor real que a comunidade eclesiástica atribui às funções de padrinho. O papel que desempenha na comunidade é a consideração que demonstra em relação ao ensinamento da igreja. E aí ele, por fim, deve se levar em conta a possibilidade de que outra pessoa da família assuma a responsabilidade pela criança. Tendo em vista que é possível assistir o batizado não apenas como padrinho, mas também como testemunha batismal. Qual que é o critério? Dá-se a entender com este texto que pode ser que para preservar a recepção do sacramento se mantenha ali os dois homossexuais com união moriuxório e acrescente uma outra pessoa como testemunha. Ou que se retire esses dois homossexuais e deixe a testemunha ali. A criança não vai ter batismo, não vai ter padrinho, mas vai ter uma testemunha. O texto cabe a essas duas interpretações. O que a fé da igreja nos ensina quando acontece uma situação como essa? Quando o texto abarca essas duas interpretações, você tem que levar a interpretação para a interpretação perene da igreja, a interpretação já antiga. E a interpretação antiga é, essas pessoas em vermelho não podem ser padrinhos. Neste caso, mantenha-se a recepção do sacramento para a criança, tirando esses dois da condição de padrinhos e colocando um outro familiar, uma outra pessoa da família como testemunha. E é assim que se interpretam documentos da igreja, tá gente? Documentos da igreja se interpretam assim. Se você não entendeu, se o texto não ficou claro o suficiente, você precisa interpretá-lo à luz da doutrina perene da igreja, da doutrina de séculos da igreja. Então é isso que manda a boa interpretação teológica e a boa interpretação catequética também. Então estou deixando claro que este texto aqui, eu o escreveria de outra forma, tá? É meio petulante na minha parte pensar que eu escreveria de uma forma melhor do que a congregação para a doutrina da fé, né? Mas pensando no caso, eu não escreveria do jeito que está aqui, mas dá-se a entender aquilo que a igreja sempre defendeu. E no último caso, o 6, uma pessoa homossexual em união estável pode ser testemunha de um casamento? Aí ele coloca, não há legislação canônica, então não tem resposta, não tem nada que proíba, já que não tem uma legislação que trate do assunto, tá bom? Então basicamente é isso, a maioria das notícias está tratando da primeira questão, que é essa questão mais sobre o transgênero ser batizado, não é uma novidade, essa resposta número 1, ela está dentro da doutrina da igreja, eu não vi nenhuma dificuldade aqui. As outras também, a única que me deixou assim, que eu acho que poderia ser melhor escrito seria a resposta à questão número 5, mas ainda assim é possível dentro dela considerar a doutrina de séculos da igreja, então ainda não é nada pra que você se alarme, tá bom? Então basicamente é isso que a igreja falou e eu queria fazer uma indicação, eu tenho uma aula de 3 horas sobre catequés sobre homossexualidade, onde eu pego todos os documentos sobre o assunto, a imensa maioria deles foi escrita pelo Bento XVI, o Josef Hatzinger, enquanto era prefeito dessa congregação, da doutrina da fé, no pontificado de João Paulo II, e são textos maravilhosos, maravilhosos, são acho que 7, 8 documentos que vão desde 1975, desde Paulo VI, até o Papa Francisco, com a benção de união homossexual, né, como é que seria, né, se pode ou se não pode, não pode, e eu explico também o porquê, tá tudo lá naquela aula, você pode, eu vou deixar o link pra vocês, é só pesquisar em catequés sobre homossexualidade no YouTube que vocês vão encontrar, e eu vou deixar também aqui na descrição pra vocês poderem ter uma referência, tá bom? Então, basicamente, isso aqui é um comentário do texto, eu tô tentando explicar pra vocês mais ou menos o que o texto diz, gostaria de gastar mais tempo, né, provavelmente eu precisaria de mais uma hora ali pra poder entrar em todas as nuances, em todas as minuces do que o texto diz, mas basicamente agora você não precisa mais confiar na notícia de portais que a gente não sabe a procedência, né. O que você acha disso? Manda aqui nos comentários o que você achou do texto, se você leu o texto na íntegra, e é isso, galera, espero muito que você tenha gostado, segue a gente pra mais, a gente tem catequés aqui todos os dias, e o nosso objetivo é exatamente trazer luz quando há confusão, né, trazer certezas onde há incertezas, e eu espero que a gente esteja conseguindo fazer isso. Reza pela gente, não se esquece que a gente se encontra aqui, um beijo no coração de todos vocês, e tchau! Tchau!